Gente, demorei tanto a ser abordada depois que eu tirei a habilitação. Cheguei aqui, meu sargento. Qual o nome do sargento? Desuja. Hum, que delícia. E o Sub Guedes. Ó, já pedi meu documento, minha habilitação. Eu acho que eu já posso passar batida, que eu já entreguei meus documentos. Sargento, vou te contar uma fofoca. Se quiser, meu WhatsApp também. Ah, adoro. Ai, que gato, gente. Arrasando.